Música Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios e Sesmac, ensino a toda prova. Vai esperar o fiscal bater na porta da sua empresa? As consultorias do Sebrae Tech evitam multas. Se o seu negócio precisa de consultorias, em saúde, segurança no trabalho, licenciamento ambiental e outras melhorias, obrigatórias ou não, procure o Sebrae. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Música Sim, você é diferente. É, é sim, você é diferente. Mas não é diferente meio termo, não, na Nina, não. É diferente por inteiro, da ponta do dedo mindinho até o último fio de cabelo. Vamos nessa! Então, se joga no diferente e vem pra cá. Vestibular Sesmac 2019.1 Aqui é diferente. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara na Bodega do Sertão. Eita, bodeguinha boa danada, não é não? Muito boa. Tem uma pessoa que é o meu convidado de hoje que eu, volta e meia, tô chamando pra ver o programa. Gosto demais de conversar com ele. Até porque conversar com ele é uma evolução. A cada vez que ele vem aqui, ele tem boas e novas ideias e conjecturas em cima de um problema que é um problema que já se eterniza também como problema no nosso país. Mas as visões dele, um dia, eu acho que vão ser reconhecidas e começam a ser mostradas de outra forma. Eu acho que é um sonho ver que a gente pode mudar e mudar pra melhor, claro, essa questão das execuções penais, por exemplo, no nosso país. E o juiz Braga Neto, que é o juiz das execuções penais em Alagoas, é de quem eu tô falando. Tudo bem, Braga? Como vai você? Tudo bem. O prazer é meu, renovado. O prazer é mais uma vez aqui no seu programa. Deixa eu te pedir que use esse microfone assim, porque ele é direcional. Ok. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo por ter vindo mais uma vez. E esse problema, da maneira como eu coloquei, o Braga, ele, cada vez ele se torna pior? Há esperança de que se melhore isso em função da educação e da civilidade de um povo? Bem, o nosso sistema prisional, ele vem melhorando significativamente ao longo dos anos, né? Agora, tem alguns problemas pontuais e gravíssimos, que é a questão da superpopulação carcerária, da falta de pessoal, né? O quadro da série é absolutamente insuficiente, cada dia fica mais reduzido, de forma que tem reflexo direto na execução penal. E também na coordenação, evidentemente, na coordenação do centro prisional. É verdade. Na condução do centro prisional. Eu ouvi ontem, olha, aí sem faccionismo nenhum, não tem nada a ver, nem para um lado, nem para o outro. Mas eu ouvi ontem uma declaração, foi ontem, uma declaração do presidente eleito, em relação a prender gente, a fazer com que as coisas aconteçam, mata, prende, faz, acontece. E prende, ele disse assim, prende. Mas, presidente, não tem um problema sério que não há mais lugar para ninguém. Amontoa, amontoa, agora não pode deixar esse povo do lado de fora. Amontoa. É um termo muito forte, né? Muito forte, não é, Braga? Nós temos uma lei, uma lei muito boa, a lei da execução penal, que não admite esse amontoamento. Pois é, pois é. Então, ele vai ter que mudar a lei, a nossa legislação, e dizer que pode reduzir a quantidade de presos por metro quadrado. Já não se respeita há muitos anos, a quantidade de presos, que seria 6 metros quadrados por presos. E, muitas vezes, tem lugar até que bota 10 presos por metro, a cada 6 metros quadrados. A cada 6 metros quadrados, bota 10. Já é uma amontoada. Já é uma amontoada. Mas como é que vai ficar? Como essas pessoas, tem muitos sistemas prisionais, muitas cadeias, muitas dessas unidades prisionais, que os presos se revezam para dormir, né? Não tem onde ser, naquele local onde eles ficam, é tão cheio, que não dá para se deitar no chão. É, é verdade. Não pode se amar nas gradas das celas. É verdade, é verdade. Agora, Braga, eu pergunto uma coisa a você. Como fazer a ressocialização desse povo com esse estado de coisa? Eu não estou defendendo que o preso deva se passar a mão pela cabeça dele, não. De jeito algum. Mas também você tem que pensar em ressocialização. E aí? Eu tenho que prender aquela pessoa, o infrator, mas ele tem que ter de uma forma digna, né? Não como se está querendo fazer e já se faz aqui no Brasil. É verdade. Porque esse problema não é só de Alagoas, é um problema nacional. Nacional, claro que não é só de Alagoas. O nosso problema é comum a todo o Brasil. É, exatamente. E às vezes em outros lugares é muito mais acentuado do que aqui em Alagoas. É verdade. Qual é o custo hoje, meu caro Braga Neto, de se construir presídios que realmente dêem condições? É muito caro, né? Um metro quadrado. É muito caro. É muito caro. É muito caro. Construir o estado de Alagoas é um estado pobre, né? Então, ele não tem como edificar unidades prisionais, assim. Tem que ter ajuda do governo federal. Sim. A série dos recursos que é destinado àquela dotação orçamentária são pequenos e não dá para fazer o que se necessita. Bom, e com a criminalidade que existe hoje nesse país, não há como se reduzir a população. Não, não tem como. Não tem como. A criminalidade é crescente. A gente não vê diminuindo. Não. Não tem perspectiva apenas a curto prazo de diminuir essa criminalidade e, consequentemente, a redução da população carcerária. O que a gente vê é como é um problema gravíssimo e, como nós já falamos, é a nível nacional. Então, procura leis com o objetivo de reduzir a população carcerária, mantendo o preso em casa, com algumas condições, tá entendendo? E vem surtindo alguma feita agora com a audiência de custódia, não é? Então, é uma forma de reduzir a quantidade de presos. Evitando, por exemplo, a miscigenação do preso de alta periculosidade com presos que não sejam de periculosidade, que tenham cometido crimes menores. O ideal é que se refazer a separação por crime. Muito bem, exato, perfeito. Como manda a LEP, né? Mas no Brasil é humanamente impossível se fazer isso. Então, é como você diz, um preso cometer um pequeno crime vai conviver com o preso que cometeu crimes gravíssimos. Exato, é o ladrão de galinha com o ladrão de ouro da Grã-Bretanha. Com certeza. Não é? É um negócio muito sério isso. Não tem como a gente fazer essa separação hoje. Para separar os presos provisórios dos condenados, nós separamos daqui no estado de Alagoas, mas com o surgimento de facções criminosas, que ninguém pode negar esse fato, notadamente, dentro do sistema prisional. Então, foi destruído isso, tudo isso. Foram separados os presos por facções criminosas. E com isso aí, já não está mais separado os presos provisórios dos condenados, porque presos que outrora tinham convívio entre si, hoje não pode mais por conta de estarem facções distintas. Isso é um problemão para a denunciação penitenciária. Muito bem. Então, você tocou num ponto que é fantástico isso. E continua sendo um dos grandes problemas desse país, até porque fronteiras, por exemplo, não são fiscalizadas. Não existe. Lamentavelmente, nesses governos do governo federal, até nos governos federais, o que foi que eles fizeram? Eles praticamente abriram as fronteiras. Abriram as fronteiras, exatamente. O motivo, eu desconheço, mas que foram abertas, foram. Foram. Então, veja bem, um país continental como é o nosso, o nosso Brasil. Exatamente, exatamente. Em qualquer local desse país, você vai encontrar droga. Com certeza. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo para suprir com uma facilidade tão grande todo o país da extensão do nosso Brasil? Não tem como. Lógico que já está havendo conivência de muita gente. Não. Aí fica prendendo a Secretaria de Segurança Pública, que faz um esforço terrível, a Polícia Federal também, mas não pega os grandes traficantes. Até porque não estão aqui no Estado de Alagoas. Não estão aqui, exatamente. Mas é tal história. Ah, mas o Estado de Alagoas é um corredor. Se é um corredor, por que não fecha as divisas, então? Não fecha porque não tem gente. Não pode fazer. Vai fazer como? O ideal é que fez, que achou uma fiscalização sistemática e um combate também sistemático ao tráfico de drogas. Enquanto isso não acontecer em relação ao tráfico de drogas, que é realmente a grande base da criminalidade hoje nesse país, nada vai acontecer em termos de melhoria. Sem dúvida. Hoje, a nossa população carcerária é constituída de jovens de 18 a 25 anos, no máximo 27 anos de idade. Lógico, tem pessoas mais velhas, mas o grosso da população carcerária é nessa faixa etária. E dessas pessoas que estão lá custodiadas, 70% dessas pessoas praticaram crimes de furto. Perfeito. Aliás, de roubo. De roubo. De roubo para quê? De um celular, de pequenos roubos, para manter o vício. Entendeu? E essas pessoas estão realmente enchendo todo o sistema prisional de Alagoas e do Brasil. Mas cometeram crimes graves, quer dizer, um assalto. Às vezes a pessoa, não, é um crime de pequena monta, de pequeno potencial ofensivo. Não é de pequeno potencial ofensivo. Pode ser de pequena monta. Ou pode ser até, se querer aplicar o princípio da insignificância, pelo bem que ele subtraiu da pessoa. Ele roubou da pessoa. Mas a vítima fica com sequelas para o resto da vida. Com certeza. E outra coisa, como você bem colocou, ele roubou para manter o vício. Então, tem que se ver exatamente esse detalhe. Ele não é um ladrãozinho comum. Ele está mantendo uma coisa que é o grande problema da criminalidade nesse país. Pois é. Você concorda com isso? Sem dúvida alguma. É justamente essas pessoas que ficam na ponta ali, que ele começa com um viciado, não tem como manter o vício, vai roubar. E também vai praticar o tráfico de drogas. Exato. Para manter o vício, vai levar ele em tal canto. Ele vai levar aquela droga em tal canto. Então, esses é o que são presos. Na sua grande maioria, com raras exceções. Porque a gente não vê se prender todos os dias grandes traficantes. Verdade. Então, o que não é fácil. Até porque esses grandes traficantes não se expõem. De jeito algum. Então, quem vai se expor são esses traficantes. E há de quem pense que eles estão só nos morros e nas favelas. Muito pelo contrário. Eu acredito que nem nos morros eles estão. Que nem no morro eles estão. É exatamente. É isso que eu quero dizer. Agora, é preciso um juiz como o Braga Neto, que tem coragem para dizer as coisas, dizer isso. Não pense que eles estão nos morros, não. Eles estão em praias sensacionais, em lugares espetaculares, mandando e comandando por aí afora. Lamentavelmente. É isso. A gente vê, por exemplo, que acontecem coisas, roubos de banco em épocas sazonais. Determinadas épocas sazonais aumentam os roubos de banco, não é? É significativo isso. Significativo. É verdade. Então, a questão do tráfico é a mesma coisa, não é, Braga? Sem dúvida. Realmente, agora, isso não quer dizer que nos morros e em outras mais diversas favelas não tem um traficante. Claro que tem. Claro. É grande para aquela comunidade. Exatamente. Não é o grande que nós estamos falando. Exatamente. Não é. Então, esse é um dos grandes problemas desse país. Quando se fala em lava-jato da vida, o lava-jato tem que ser... Financiamento de campanha. Vai muito mais longe. Eu acredito que esse governo tende a melhorar muita coisa no Brasil. Eu também espero, não é? Nossa, a esperança é isso aí. Melhorando o ensino do Brasil, dos nossos jovens, melhorando a qualidade dos professores, a qualidade do ensino, das condições de trabalho dos professores, escola em tempo integral, e realmente ensinar aquilo que interessa ao aluno. É verdade. Você me deixa ir até os comerciais? Porque você agora toca num assunto que é um assunto que é palpitante, que é exatamente essa questão da base. Você acompanhar esse menino que nasceu hoje, nasceu até lá em cima, no meio do tráfico, sei lá, mas que você chega, pode fazê-lo chegar à juventude de uma maneira limpa. Políticas públicas nele. Vamos ver o que acontece. Lembrar vocês do Sesmac. O Sesmac terminou agora, terminaram as inscrições para o vestibular. E agora você tem que pensar nos pós-graduação também, que estão à disposição do Sesmac. Esse Sesmac que é fantástico, ensina toda a prova mesmo, como a gente costuma dizer aqui. Então, Sesmac neles também. Vamos em frente. Sebrae também, Sebrae deles. Sebrae no microempreendedor, Sebrae no médio, no pequeno. Sebrae fazendo com que cada um cresça, saia de sua categoria, num desenvolvimento constante desse país. E ninguém se sai melhor do que esses pequenos empreendedores, médios empreendedores, que ouvem o Sebrae. E ouvindo o Sebrae dá tudo certo. Imprensa oficial, Graciliano Ramos, fazendo o que há de melhor para você, com preços compatíveis no mercado. Sancar veículos lá no pátio do Sam's Club. E Budega do Sertão e Filé do Zezé, dois ícones da gastronomia alagoana. Voltamos já. Vestibular Sesmac 2019.1 Aqui é diferente. E Budega do Sertão e Filé do Zezé. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se olha milhares de vozes para dizer preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. A Pantera miss Câncer. Para todocko, mille, a жизни tiver. Mas conheça um ficar como um bem rápido o séienthow e de feste. detecte a grav 노 pegada reina. Dia falou ça vai se ver. Depaneja de vozes que nósPM into playa. Tra postedais pesco. Eu sei informação... Você vai estar sozinhoemitia ao V sea windpoints que nós. A部門 nósersch красinamente é o seguinte, Mais de um século, esta marca vem crescendo, 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 salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha, Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e lide para crescer com ela. Vai esperar o fiscal bater na porta da sua empresa? As consultorias do Sebrae Tech evitam multas. Se o seu negócio precisa de consultorias, em saúde, segurança no trabalho, licenciamento ambiental e outras melhorias, obrigatórias ou não, procure o Sebrae. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae. Especialistas em pequenos negócios. Muito bem, gente. Voltamos conversando com o juiz das execuções penais, Braga Neto. E ele agora toca, no final do primeiro bloco, ele toca num assunto que é fundamental sobre todos os aspectos. Como fazer com que aquele menino, aquele jovem, ele seja acompanhado de maneira a não precisar entrar no tráfico? E aí vem uma grande pergunta, Braga Neto. Essa coisa do trabalho infantil e do trabalho juvenil até uma determinada idade, não vem também na contramão da necessidade de dar ocupação a esses meninos, a esses jovens também, de tirá-los desse lucro fácil? É muito difícil responder isso aí. Por um lado, a criança tem o direito de brincar, de entretenimento. Ela não pode perder a infância trabalhando. Mas, por outro lado, o governo tem que oferecer condições para essas crianças. Para que isso aconteça, exatamente. Para que ela estuda, como eu disse anteriormente, estuda em escola em tempo integral, onde ele fica ocupado durante todo o dia e chega em casa no final do dia, cansadinho, janta e vai dormir, esperando no dia seguinte retornar à escola. Tirar essa criança dos estudos para o trabalho é muito difícil. Agora, a gente sabe, a gente vê algumas realidades aí. que, por exemplo, os pais trabalham, não tem como deixar os filhos em casa. E muitas vezes leva essas crianças para o trabalho. Ela perde parte da infância. Fica entre a cruz e a espada, o pai. Não pode deixar a criança em casa. Exatamente. Não tem escola em tempo integral. Então, se leva ela para o trabalho, pode ser crucificado por essa atitude. Perfeito. É de altíssima complexidade. Muito, muito complexidade. Ou seja, o Brasil é complexo ainda em relação a esse assunto. O Brasil. Então, como institui políticas públicas com essa convulsão? Se você vai para um lado, não dá para ir para o outro lado, quem é castigado é você e por aí vai. Então, é muita dificuldade. A dificuldade é enorme. Gente, nós falamos aqui, é importante que o governo federal desperte. E eu espero que esse governo, pelo menos ele tem dito aí, que vai melhorar consideravelmente o ensino, principalmente o ensino básico do Brasil. E que essa situação desapareça. A gente espera. Você é contra ou a favor, que está sendo também amplamente discutido por aí, ou amplamente ou não, ou diretamente, que é a questão da posse de arma. Você é contra ou a favor? Veja bem, em momento algum, o Instituto de Desarmamento proibiu o indivíduo de ter uma arma em casa. Ele não pode ter uma arma ilegal, mas ele pode comprar uma arma, registrar, vai na Polícia Federal, registra e submeta todos aqueles testes e tem uma arma em casa. O que ele não pode é andar por aí com a arma. Claro, o porte de arma é que não pode. Pois é, o porte indevido, né? Exatamente. Indevido, ele não pode sair por aí portando a arma sem a devida autorização. Lógico. Mas também, hoje, também se permite, qualquer cidadão pode procurar a Polícia Federal e vai se submeter todas aquelas condições e avaliações para ter um porte de arma. Muita gente tem um porte de arma. É verdade. Agora, me parece que o governo federal, a proposta dele é reduzir essas dificuldades para se ter um porte de arma. É verdade. Mas ele tem que passar por uma avaliação, inclusive psicológica. Perfeitamente. Não, e outra coisa, eu acho que tem que ser um treinamento muito grande. Eu vou aproveitar para falar de um caso que, no dia que nós estamos gravando isso, esse caso veio à tona. E isso foi terrível. Porque a defesa que o presidente eleito faz é que a pessoa deve ter a arma em casa e se um ladrão chega, atira no ladrão e não espera. E aconteceu um crime horroroso, que foi um crime de engano hoje. Um filho estava chegando na casa e o pai pensou que era um ladrão, atirou nele e matou o filho. Matou o filho pensando que era um ladrão. Meu Deus, se todo mundo tiver a posse de uma arma e a qualquer vulto que aparecer, a qualquer coisa que aparecer, vamos atirar, vão acontecer coisas assim, desse gênero. Esses acidentes ocorrem e sempre ocorreu. É, exato. Isso eu acho que na sua infância você não tem que preocupar dessa atitude, ou já livrai os caras da atitude. Não, claro que sim. Então são situações que ocorrem pontualmente. Esse caso, não sei se é um caso de um prefeito que foi... Exatamente, na Paraíba, se não me engano. O próprio pai o assassinou. Ele foi bater na porta, ele se assustou e atirou. E atirou. Então, evidentemente, se ele não tivesse a arma em casa, não teria acontecido. O ex-prefeito de Uburama, lá na Paraíba. Mas sempre ocorreu e é incomum isso. É incomum. Não é comum acontecer, no dia a dia a gente não vê essa situação. Mas é que eu não gosto desse estímulo de dizer, apareceu, mata. Outra coisa. Não, de forma alguma. A pessoa tem que ter um equilíbrio, tem que ter um controle da situação. Claro. Não tem que ter de qualquer forma. Aparecer qualquer pessoa, mata. Exatamente, exatamente. Agora, o outro caso que também está sendo bastante discutido agora, aí já é outra história, outro ângulo, é o portador do fuzil nas zonas de risco. Mata. Mata? Eu, particularmente, discordo. Eu acho que deve tentar prender, se houver agora. Só havendo reação, então. Sim, claro. E pode alguma. O policial, se ele militar, se ele civil ou mesmo um policial federal, não vai esperar, não vai morrer ou receber um tiro para reagir. Isso não existe. Verdade. Evidentemente, com uma pessoa dessa, que está portando a arma com um fuzil, ele não está ali para brincadeira. Verdade. Ele não vai ir, se ele tiver uma oportunidade de atirar num policial, em qualquer pessoa que ele acha que é uma ameaça para ele, ele vai atirar. Ele vai atirar. Agora, eu acho que tem que ser dado, por exemplo, mandar ele se render, ou qualquer coisa, se puder fazer isso. É, se puder. Agora, ir ouvindo qualquer gesto de reação aí é diferente. Perfeito. Que a gente não vai esperar nunca que um policial se fira ou seja atingido para reagir. Com certeza. Isso nunca. Meu caro Braga Neto, me diga uma coisa. Aquele núcleo de ressocialização que nós temos aqui é bastante interessante. Eu já visitei, já vi. É muito interessante aquilo ali. Qual é a possibilidade de aumentar a capacidade desse núcleo ou fazer com que cada presídio nosso tivesse um núcleo próprio? Isso aí não custa muito. Basta vontade e política. Entendeu? Esse nosso núcleo de ressocializador é muito mais barato. Qualquer preso que está lá no núcleo de ressocializador é mais barato que o preso que está no presídio do Agreste. E tem mais. Mais de 95% daquelas pessoas que estão cumprindo pena no núcleo de ressocializador se recuperam, saem ressocializados. Exatamente. Há dois anos nós não temos notícia de qualquer incidente envolvendo o preso. Há sete anos nenhum apenado do núcleo de ressocializador fugiu. Então, as informações que nós temos e as comprovações são nítidas no sentido de ressocializador. Perfeitamente. O núcleo ressocializador é um exemplo para o Brasil de como se ressocializar. Pois é. Nós devolvemos à sociedade pessoas muitas vezes melhor do que entraram no sistema prisional. Essa é que é a realidade. Trabalham, estudam. Agora, por que isso acontece? Lá não existe superpopulação carcerária. Exatamente. Não existe superpopulação carcerária. O preso é tratado com dignidade. Com respeito. Ele tem direitos e obrigações. Perfeito. E tem trabalho para todos. Exatamente. A receita é essa. Então, o que é que nós vemos no nosso sistema prisional tradicional? É o inverso. A superpopulação carcerária. O preso, muitas vezes, não respeita o agente público e vice-versa. Está entendendo? Justamente vive uma tensão muito grande a quem trabalha com essas pessoas. O agente público vive sob pretensão o tempo todo. Agora, eu pergunto a você. Você, inclusive, começou dizendo, além de tudo, é bem mais barato. Por que não investir nisso, então? Falta, muitas vezes, conhecimento, vontade política. É importante que... É uma bandeira a ser levantada. Com certeza que esses núcleos ressocializadores se repliquem. Claro, claro. Destinar módulos inteiros para os presos que pretendem ingressar naquele programa. Porque tem que querer ingressar. Ali não vai ver o tipo penal que aquela pessoa praticou. Muito bem. E se a vontade dele participar do programa. Não é impingido a ele. Não, não. Ele se identificar com o programa e sem envio de regras se identifica e sai de lá pessoas como o Realista, muito melhores do que entrar. Não, eu tive a oportunidade de fazer um almoçando com a notícia lá dentro do núcleo de ressocialização. Foi uma beleza. Até hoje eu me lembro disso e me lembro mesmo. Então, eu acho que é um exemplo tão grande. Eu queria até falar com você, meu caro governador Renan Filho. Você que tem feito tanta coisa boa por aí. Pense nisso, porque você pensa tanto em segurança nesse estado. E até mexeu nos índices de segurança. Olha, isso aí mexe muito mais do que se possa imaginar. Quanto custa um aprisionado hoje normal? Mais de 3.500 reais. Mais de 3.500 reais. Quanto custa a volta de um preso desse num núcleo de ressocialização? No sistema tradicional aqui com os agentes públicos, me parece que 2 mil, 2 mil e poucos reais. Pois é. Então, você vê, além de tudo, o custo é muito mais baixo. E eles são remunerados. Exato, eles são remunerados. Tem um pequeno núcleo industrial, inclusive, à sua volta. Veja bem, esse complexo industrial que está no entorno do sistema prisional, não é do núcleo, é do sistema prisional. É do sistema prisional. O Estado é um programa fantástico. O Estado oferece o terreno, aquela indústria se instala e a mão de obra é do sistema prisional. E ele paga. Com certeza, eles são remunerados. Agora, lamentavelmente, em função da pequena quantidade de agentes públicos, foi tirada. Os presos não estão indo para lá. Os apenados não estão indo para essas indústrias. Por quê? Porque não tem agentes públicos para tomar conta desses presos. Então, inclusive, agora, a execução penal, juntamente com o desembargador Celina Damastor, que é coordenador do DMF, então nós estamos retornando, fazendo um projeto para retornar esses presos para essas indústrias. Certo. Agora, como não tem agentes, não tem agentes suficientes para tomar conta desses presos naquelas indústrias, então vai estar se vendo de outra forma, que seria o monitoramento. O monitoramento nas indústrias. Vai para o trabalho monitorado. Claro. Viatura, ciclo do entorno ali. Perfeito. O controle sistemático desses apenados que estão trabalhando nessas indústrias. Muito bom. Entendeu? E eu espero que é um novo projeto. Também espero. E eu espero que o desembargador Celina Damastor, é um entusiasta, de uma forma geral, do sistema prisional. É uma pessoa muito preocupada com o sistema prisional. E estamos fazendo isso, e eu tenho certeza. Tenho certeza. Mas com você à frente, meu amigo, tudo vai. Meu querido Praga Neto, juiz das execuções penais, nos deu o prazer de estar conosco hoje no Bar de Papo. Muito obrigado. Eu sou quem agradece a oportunidade. E é isso. Você tem sempre... Isso aqui é um lugar que você tem sempre cativo. E não precisa esperar convite. Nunca. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã. Se Deus quiser, com mais um Bar de Papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer o que quer. Encontro marcado. Ele manda. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. E Sesmac, ensino a toda prova.